Tem dia que a gente acorda O sol não está brilhando lá no céu Tem dia que nem dá vontade De falar com ninguém Tem hora que a dor no peito bate Parece que não vai parar E a gente no temor da cara Pensa que é assim que tudo vai acabar Mas Deus levanta a gente e diz Não pare Filho, eu estou contigo Contigo Não adianta a fúria do inimigo Pois eu luto por você A vida te oferece espinhos E ainda te dá flores Pra te enganar Mas eu sou Deus Que dá um fim nessa tortura Pra te libertar Vai em frente Não pare no caminho Eu sou contigo Você não é capaz sozinho Pois eu luto Eu dirito A ordem pra tua vida Vai em frente A demora já faz parte dos meus planos Eu sou o Deus Eu sou o Deus Que é soberano Alô, uma cruz Vazia lá no monte Quem estava nela Ressurgiu Dentre os matos Não, Nazareno está dizendo Estou contigo Não te deixou Não te esqueceu É teu amigo E para quem pensou Que era pra morte Jesus diz É para a vida Vá em frente Não pare no caminho Eu sou contigo Você não é capaz sozinho Pois eu luto Eu dirito A ordem pra tua vida Vai em frente A demora já faz parte dos meus planos Eu sou o Deus Que é soberano Sobre tudo Vou realizar Teus sonhos Há esperança Para aquele esquecido Há esperança Para o pródigo perdido Há esperança Para os desesperados Há livramento Para quem foi sentenciado Há uma cruz Vazia lá no monte Quem estava nela Ressurgiu Dentre os mortos É o Nazareno Está dizendo Estou contigo Não te deixou Não te esqueceu É teu amigo E para quem pensou Que era pra morte Jesus diz É para a vida É para quem pensou É para quem pensou É para quem pensou